Me faça uma pergunta que eu nunca ouvi Eu lhe dou uma resposta que eu não sei Sonhei com você, mas não vi seu rosto Acordei com o gosto do que eu não provei É só mais um dia de sol, de sol, de sol E ninguém quer saber se eu tenho alguma queixa Em todo lugar existe alguém querendo que não tem Toda hora alguém perde a cabeça Esqueça Me diga alguma coisa que eu possa amar Guarde os espinhos com você A vida pede provas que quem ama dá Só meias palavras não vão resolver É só mais um dia sem sal, sem sal, sem sal E ninguém quer saber se eu tenho alguma queixa Em todo lugar existe alguém Sofrendo por alguém Que também já perdeu a cabeça Esqueça Esqueça Me apareça Me apareça É só mais um dia sem sal, sem sal, sem sal, sem sal